Fala pessoal, tudo bem? Na live depois do jogo em que o Flamengo goleou o Santos por 4 a 0, muita gente me perguntava, não dava nem para responder todos os questionamentos, eu falei, gente, calma, eu vou gravar um vídeo. O pessoal me perguntando qual seria o meu time titular. E eu vou falar sobre isso agora, porque é óbvio que o Flamengo melhorou muito. Mais uma vez, depois das entradas de Mateuzinho e Thiago Maia. Mas já é hora de colocá-los no time titular? Eu vou responder essa pergunta para você. Antes eu tenho alguns recados, o primeiro deles, entre aqui no link do site da Agastor Viagem para você comprar o seu pacote para a Copa do Mundo do Catar em 2022 com a agência autorizada FIFA, que desde 1990 negocia os pacotes com autorização da FIFA, para as Copas do Mundo. Então, a agência é com maior experiência em pacotes para as Copas do Mundo aqui no Brasil. E você já pensou em tocar violão e guitarra? Já? Então saiba que você pode aprender tocando 10 minutos por dia, praticando 10 minutos por dia. É claro que o ideal é praticar mais do que isso. E você pode aprender pelo seu celular, marcando uma aula gratuita, virtual, de qualquer lugar do mundo, com o professor de guitarra Atila Reis. O link dele está aqui embaixo, no site dele. Ali você vai marcar essa aula com ele, tá? E depois vocês vão combinar aí o preço, o valor que você achar necessário, o que o professor também achar necessário, e para fortalecer o seu aprendizado. Beleza? E também vou pedir a você que se inscreva aqui no meu blog. Eu tenho uma matéria interessante que eu fiz sobre os melhores estrangeiros da história do Flamengo, pautado até pelo Marcos Braz, que na entrevista coletiva, na apresentação do Andréas, disse que o Arrascaeta é o maior de todos os tempos. Então, eu listei os melhores para mim, não só jogadores, técnicos também. Tá? Mas vamos falar sobre essa história aqui, porque assim, o Flamengo, no primeiro tempo, não fez um grande, jogou melhor do que o Santos. O time do Santos é muito ruim, né, gente? Perdeu uma série de jogadores devido, claro, ao problema financeiro que atravessa, né? Agora, recentemente, o centroavante, o Caio Jorge foi para a Juventus, no time vice-campeão da América, Lucas Veríssimo foi embora, Pituca, Alisson, Soteudo, Marinho estava fora, quer dizer, o time completamente desfigurado, né? E o Flamengo, o que ele fazia? Ele impressionava muito o time do Santos no campo de defesa do Santos, né? Tinha mais posse de bola e tal, mas perdia muito a bola, centralizava muito o jogo, perdia muito a bola. E aí, quando perdi a bola, o Santos tinha um contra-ataque muito rápido. O Flamengo não conseguia parar esse contra-ataque, né? O Luí Lharão, que estava muito adiante, dava bote errado e tal, e o Pirani, por duas vezes, chegou cara a cara com o Diego Alves. Então, havia um problema ali de construção de jogo e também de recomposição defensiva, né? No segundo tempo, o Flamengo até começa um pouco mais atrás, assim, o Santos vai pra frente e tal, e aí tem o lance da falha, pra mim, do Wagner Leonardo, o zagueiro do Santos, né? Que pra mim falha no cruzamento do Gabigol. Pra mim foi pênalti, ele puxa o ombro do Michael e tal, e o Gabigol bate e faz o gol. E aí, o Santos é obrigado a partir pra cima do Flamengo, e, pra mim, o marco desse jogo, da mudança, aquilo que, claro, aliado à postura do time do Santos, à fragilidade do time do Santos, que errou duas saídas de bola de forma bizonha, mas, pro Flamengo, pra mim o marco tá ali nos 17 minutos do segundo tempo. Quando o Renato faz as duas alterações, eu tava na transmissão pro exterior e falei com o narrador Rodrigo Bittar, falei, ó, quando ele pedi as considerações ali no intervalo, falei, ó, se eu sou o Renato, eu já faço as duas trocas que ele fez no intervalo do jogo, depois no intervalo em Porto Alegre, já, né? Tira o Diego, que não tá jogando nada, tira o Isla, que não tá jogando nada. Curiosamente, os dois foram premiados, entre aspas, com o cartão amarelo no primeiro tempo. Ele já tira os dois, não volta mais e tal, não sei o quê, ele voltou com os dois. Nos 17 minutos ele troca, coloca o Mateuzinho, gente, não tô falando aqui de um Virtuose, de um Leandro, absolutamente nada disso, tá? Tô falando de um lateral que é melhor do que o outro, né? O Mateuzinho é melhor do que o Isla. Ai, mas o Isla é mais experiente, jogou Copa do Mundo e ganha mais paciência, gente, né? Um é melhor do que o outro, tá certo? Um se adapta melhor à exposição maior da defesa, que é o que acontece, isso acontece, tá? Isso é uma constatação, isso aqui não é um machismo. Um se adapta melhor a isso, né? Um se adapta melhor ao fato de o Everton Ribeiro, e eu gosto assim, ter mais liberdade pra circular pelo meio de campo, não ficar só confinado à ponta direita, né? Como um armador, um jogador de meio campo que atua aberto, né? O pessoal fala em amplitude, é mais fácil entender que atua aberto, próximo à linha lateral, né? Então, eu prefiro o Everton, o Ribeiro circulando, não fez o agarulho de partida, não, mas tem mais chance de brilhar dessa forma do que jogando confinado lá na ponta direita. E entra no Thiago Baia, né, gente? No lugar do Diego, assim, dá outro dinamismo, é um jogador que marca mais, teve um lance com o Lucas Braga, na linha de fundo ali, ele ajudando o Malteuzinho, já deu um carrinho, sabe? Roubou uma bola, e aí no lance do segundo gol, é ele quem ativa o contra-ataque, e já acha o Michael, é um jogador que o Diego me dá sempre a impressão, eu não estou falando que se trata de um mau jogador, não, aliás, o Diego tem de ser valorizado pelo fato de ter sido o primeiro medalhão, não medalhão, mas o primeiro cara pica mesmo, a topar esse projeto, chegou em 2016, deu uma festa que foi feita quando o Diego chegou, não havia ninguém desse patamar no Flamengo, né? Eu tenho que ser espetado por isso pela liderança que ele exerce, um jogador que fez boas partidas na conquista do título brasileiro, inclusive quando o Flamengo foi mal naquele jogo contra o Ceará, aquele vexame ainda lá no Maracanã, ele entrou e mudou ali a cara do time, mas o Thiago Maia dá outro dinamismo, cara, ele tem mais velocidade, ele está melhorando fisicamente, ele tem um passe melhor, um passe mais certeiro, ele é um jogador melhor, basicamente é isso, para exercer aquela função, é um jogador que atua de área a área, não é um registra, um pirlo da vida, vai para simplificar a coisa, aquele jogador que vai dar um lançamento e tal, não é isso, o Diego acho que mais tem essa condição, é um jogador que vai dar mais dinâmica, e como o Flamengo é um time que varia muito a forma de jogar, alterna o momento, de ser mais presente no campo do adversário, uma característica que aponta mais para o time do Rogério Senne, e a outra de sair em velocidade, que aí menos, aí não é Jorge Jesus, aí não é Domi, aí não é Rogério Senne, o Thiago Maia, nessa forma de jogo, nessa ideia de jogo, ele se encaixa melhor, tá, então, mexa Renato Gaúcho, mexa, mexa, coloque o Mateuzinho e o Thiago Maia entre os titulares, ele falou sobre isso, ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, ele falou, aquela coisa que eu sempre falo, são três competições, tem jogo para todo mundo, sabemos de tudo isso, tá, mas o time rende mais, dessa forma, e sobre o Andréas Pereira, entrou bem para caramba, entrou na função que eu preferia, que ele jogasse, mais avançada, do que a necessidade do time, o Renato foi bem, e quando a gente tiver que descer o cacete no Renato, a gente vai descer, quando tiver que elogiar, ele foi bem, porque ele tirou o Arrascaeta, para colocar o jogador, e colocou quem? O Andréas Pereira, numa função que ele está adaptado a jogar, a gente já falou sobre isso, no Alásio, no Manchester United, como um meia mais pelo lado esquerdo, é essa dele, já deu um cruzamento direto, e já meteu um gol, tudo bem, contando com a falha bizonha, na saída de bola do Luiz Henrique, fez o gol dele, 100% de aproveitamento, a finalização é um gol, vai falar o quê? Ainda bate escanteio, gente, o deixe mais perto do gol, eu acho que é por aí, a história, beleza, um abraço, uma salvações, boa semana para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.